A polícia procura pela quadrilha que causou pânico em um supermercado na zona norte de Sorocaba. Homens armados renderam funcionários, atingiram duas pessoas com tiros e fugiram, levando dinheiro do caixa eletrônico. Vamos ver a reportagem. Câmeras de segurança registraram a ação dos assaltantes. Eles já chegam atirando. Uma cliente que entrava no supermercado é atingida no pé. Um segurança é baleado na altura do peito. Logo depois, um dos bandidos segue em direção ao caixa eletrônico, rende dois homens e retira pacotes de dinheiro da máquina. O impressionante é que todos eles estão fortemente armados e usam máscaras e perucas para esconder o rosto. O assaltante, que aparece roubando a arma do vigilante, por exemplo, usa a máscara do Coringa, vilão do filme Batman. Antes de fugir, a quadrilha ainda obriga o segurança a ir até a entrada do mercado e efetua vários disparos. Segundo o proprietário do supermercado, o caixa eletrônico foi abastecido na segunda-feira, mas parou de funcionar. Foi por isso que ele resolveu contratar um técnico para fazer a manutenção. E foi exatamente no momento em que o serviço estava sendo realizado que os criminosos chegaram e nem tiveram dificuldade para levar o dinheiro. Eles usaram uma submetralhadora, uma espingarda e uma pistola na ação. Cerca de 17 cápsulas e dois projéteis foram encontrados dentro do supermercado. Na geladeira e nas paredes, as marcas dos tiros. A cliente e os segurança baleados foram levados ao hospital e não correm risco de morrer. A quantia levada pelos criminosos não foi divulgada. Impressionante, né? A rede de supermercados informou por nota que acompanha o caso e que se coloca à disposição para ajudar as autoridades. Autoridades